Olá! Então, eu trabalho muito tempo com molde vazado e as pessoas me perguntam onde que eu compro os meus moldes. Então, eu quero dizer para vocês que eu não compro molde vazado para fazer a minha pintura. Eu faço molde vazado, tá? Então, hoje eu vou ensinar para vocês como que eu faço o meu molde vazado, tá? Pode ser que por aí vocês encontrem outras maneiras de fazer molde vazado, mas eu tenho a minha maneira, eu vou ensinar a minha maneira para vocês que eu já faço há muito tempo, tá? Então, o material que vocês vão precisar, esse plástico, essas folhas, elas são usadas para encadernação. Tem umas transparentes, né? E tem essa preta. Então, todas elas dá para você trabalhar, tá bom? Eu tenho uns moldes vazados aqui que eu fiz, inclusive, na preta, que fica muito bom, tá? Esse desenho é um desenho meu mesmo, tá? Que eu fiz a mão livre, né? E depois eu recortei, tá? Mas para quem não tem facilidade em fazer o desenho, eu vou explicar como que vocês podem estar fazendo, tá? Eu tenho borboletas, tenho folhas semelhante à folha da uva, que fica muito bonita e dá para fazer lindos arranjos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com a folha transparente. Além da folha transparente, outro material que você precisa é de tesoura, lápis, tá? Qualquer tamanho de tesoura, tá? Uma faquinha ou um estilete. Eu não gosto muito de estilete, porque eu acho muito perigoso. Então, eu prefiro uma faquinha meia cega mesmo, que já resolve, tá? Lápis ou uma caneta. Eu uso essa caneta aqui, ó, chamada marcador multiuso. Outra coisa que você precisa. Se você não tem facilidade em fazer o desenho, então você pode utilizar uma xerotes. Você pode tirar essa cadeira daqui de trás de mim. Você pode usar uma xerox, tá? Pode mandar. Escolha seu desenho na internet, qualquer desenho que você gostar, né? De preferência um desenho, assim, limpo, né? Que não tenha muitos detalhes, né? Escolha, faça xerox, tá? Em casa, você coloca a folha de plástico transparente sobre o desenho, tá? Daí você pega a caneta, qualquer lado da caneta. Eu já tenho uma aqui que tá... Eu vou utilizar essa aqui, porque essa daqui eu já... Eu vou fazer essa folha aqui, ó. Acho que eu vou fazer essa folha mais... Mais simples aqui, que ela é mais rapidinha pra ser recortada, tá? Vou colocar aqui. Acho que dá pra ver bem, né? E vou... E vou fazer a cópia do desenho da folha sobre esse plástico. Pronto. Tá feito. Tá feito. Percebe o desenho aqui? Deixa eu colocar uma folha... Uma folha branca aqui, pra vocês perceberem. Aqui está o desenho da folha. E aqui está uma folha já recortada, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente recorta agora essa folha, tá? Eu pego a saquinha aqui. Venho com a pontinha dela aqui e faço um furinho. Porque é por aqui que eu vou entrar com a tesoura, tá? Assim. Ó, é bem simples. Tá? E se você... Se alguém não tiver facilidade de fazer essa folha... Tá? Pode entrar em contato comigo. Que eu vendo o molde vazado pronto, tá? Eu mostro os meus... Os que eu tenho prontos. Os modelos que eu posso fazer, tá? E posso estar mandando via correio pra alguém, tá? Eu vendo ele prontinho. Eu vou deixar o número do meu WhatsApp ali na descrição do vídeo. Se alguém se interessar, pode entrar em contato comigo, tá? Mas é bem simples de fazer, tá bem? Quem gosta de pintura vai amar fazer... Fazer pintura com o molde vazado. Porque ele é bem... Bem fácil. Percebeu como que ficou? Deixa eu colocar uma superfície branca. Pra poder vocês perceberem bem. Aqui tem duas folhas nessa página, tá? Então, eu vou... Na próxima aula, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a pintura usando esses moldes vazados que eu mesma faço, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a pintura.